A gente tem duas afinações que são... E assim, Paulo, eu queria te agradecer por essa pergunta. Realmente essa pergunta faz toda a diferença. A gente tem duas afinações que são bem frequentes na viola. E o que é uma afinação, gente? A viola tem aqui suas cordas. E cada corda é afinada em uma nota musical. E a gente tem duas afinações na viola, que é bem frequente. Isso não acontece no violão. No violão a gente tem uma só. Mas na viola... Na verdade até tem mais, mas 99% das pessoas usam uma afinação só do violão. Agora na viola não. Na viola a gente tem aí... Eu vou chutar aqui 60% das pessoas que usam uma afinação e 40% que usam outra. Então, por isso, eu vou te falar quais são os dois tipos de afinação na viola. A gente tem a afinação cebolão em mi, que é essa aqui que eu estou usando. Então escreve aí para você não esquecer. Quando você escreve, você não esquece. Escreve aí. Cebolão em mi. Cebolão em mi. Isso mesmo. Escreve aí. E a outra... E a outra... Pode escrever cebolão em mi mesmo. Então... E a outra afinação é a afinação cebolão em ré, né? Que não é essa. Por quê? Porque... Exatamente porque as cordas são diferentes. Quando você vai comprar corda para a sua viola, você fala... Eu quero corda cebolão em mi. Eu quero corda cebolão em ré. E a gente tem ainda na viola a rio abaixo, que é bem usado. Mas o que eu quero te explicar sobre isso? Essa afinação cebolão em mi, agora eu quero que você anote aí. Você vai... Caso você queira comprar uma corda nessa afinação, você vai chegar no dono da loja ou na internet e vai procurar a corda Giannini Cobra Cebolão em mi. Anota aí. Giannini Cobra Cebolão em mi. Anota aí para a gente, Antônio. É... Tensão leve. Tensão leve do material níquel. Então, Giannini Cobra Cebolão em mi. Tensão leve, níquel. Exatamente aí, ó. Tira um print da tela. Escreve aí. Essa é a corda que você vai comprar. Aí muitas pessoas falam, ah, professor, mas cebolão em mi, eles falam que força muito a viola, o cavalete, e pode rebentar. Ó, deixa eu te falar uma coisa. Isso é mito. Isso é um mito. Toda viola, ela é feita para resistir a afinação cebolão em mi. Entendeu? Então, se alguém falou que, ah, cebolão em ré é mais leve. Não. Não é. Isso é mito. Cebolão em mi é a melhor afinação para o iniciante. É a melhor afinação para quem está iniciando. Tá bom? Aí, ah, eu estou avançado. Aí, com certeza, você sabe outros tipos de afinações, né? Então, você vai conseguir trocar a sua afinação da sua viola.